Olha que lindo esse mosasauro, eu tô achando que se eu chegar muito perto ele vai acabar me atacando, então vamos manter um acesso à distância dele. Fala Espartano, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta, e no vídeo de hoje trazendo pra vocês a continuação da nossa série aqui do Feed and Grow Fish ou Feed, Fish and Grow, certo? Finalmente lançou um novo modo aqui no game, que é o modo Survival, e nisso um novo mapa, o grande mapa que estava sendo desenvolvido pelos desenvolvedores, isso é muito legal, então não vamos perder tempo, bora lá. Bom, por enquanto só tem o Butterfly pra gente poder escolher, já tem exatamente 4 peixes só, que é o Pink, o Dory e o Bilbus, mas a gente vai começar pelo Butterfly, então bora lá. E a gente começa com um ovinho, e tem vários Butterfly aqui, vamos apertar espaço, batendo ovinhos pra sair do ovo, e... E esse aqui é a gente, nossa gente, tem um zóio, ixi tem outro aqui querendo sair ó, tá todo mundo se debatendo, e nasceu os outros também. Bom, a gente tem que se alimentar como tá falando ali do outro lado, só que eu não sei aonde a gente vai comer. Eu não sei se nossos pais vão levar a gente pra comer alguma coisa, eu acho que não. Bom, tem um montão de Butterfly aqui, se chegar qualquer predador aqui mata todo mundo. Ixi, e tem um barata d'água aqui ó, vamos continuar, vamos continuar, tem vários aqui da minha família aqui. Eles tão comendo, ah, isso aqui ó, nossa eu comia muito isso aqui, come, ah é muito grande, bom, eu comi. E esse mapa é muito grande galera, é o maior mapa tá do jogo por enquanto. Os outros mapas eram, são bem pequenos né, são medianos. Bom, vamos comer isso aqui. Nossa, 0.5 de dano só. Vamos, vamos comendo, comendo. Morde, 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 morde. Ixi, vai demorar um ano pra comer tudo. Isso, come, come. Isso, é o mesmo sistema que antes né, só que a diferença é que a gente pode ter uma família e a gente começa dentro de um ovo. Isso é muito legal. Isso, come, come, come mais um pouquinho. Come isso aqui, come isso aqui. Isso, level 2. Boa, agora a gente tá um pouquinho maior e nosso dano também aumentou. E pessoal, nesse mapa tem o Ictiosaurus e também tem o Mosasaurus. Bem ali na frente parece que tem o Mosas. Eu já me afastei muito da minha área de criação que tá bem ali atrás, que é onde tá os Butterfly. Olha o Mosas, galera. Nossa. Olha que lindo esse Mosasauro. Eu tô achando que se eu chegar muito perto ele vai acabar me atacando. Então vamos manter uma certa distância dele. A gente não pode parar de comer em momento algum, tá? A gente vai comer, comer pra ficar cada vez maior. Boa, level up. Nossa, eu praticamente já sou um grande Butterfly. Só que ainda falta um pouquinho. Vamos aqui. Ixi, tem que comer isso aqui, ó. Boa. Bom, agora eu sou jovem. Jovem Butterfly. Bom, cadê o pessoal que tava aqui? Caramba, já foi embora. E olha que a gente tá muito mais rápido agora. Isso é muito bom. Bom, a gente tem que achar mais comida pra gente. Não pode parar de comer, não. Eu tô achando que spawn não é a comida. Olha lá na frente tem um tubarão, galera. Só que eu não sei se é o tubarão martelo ou o tubarão tigre. Na verdade não é um tubarão martelo, né? Porque o tubarão martelo é bem diferente. É um tubarão, é um tubarão tigre. Ou um tubarão cabeça chata, não dá pra saber. Eu tenho que chegar muito perto pra verificar. E eu não vou chegar muito perto. Isso, bate. Isso, come, 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 come. Nossa, a gente come bem mais rápido. Isso é muito bom. Tem um Nemo bem ali embaixo, ó. E aí, Nemo? Nossa, ele é muito grande. Eu não quero descer lá embaixo. Por enquanto eu não vou descer lá embaixo. É muito perigoso. Eu vou ficar aqui em cima, que é a área dos corais. Opa, opa. Não, 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 não. Nossa. Que maldito. Caranguejo quase me pegou. Vamos lá, vamos comer, vamos comer. Isso, agora a gente vai embora. Level 6 já que é muito bom. Então bem grandinho. Só que ainda falta muito. Aquele caranguejo quase me pegou. Ó, tem mais comida aqui, ó. Vamos comendo. Vamos parar em momento algum. Isso. Come, 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 come. Isso. Tem que ver quando é que a gente vai conseguir colocar os nossos ovos, né, galera? Acho que tem que esperar a gente chegar a level 10. Tem muita estrela do mar aqui na superfície. Tem mais coisa lá pro outro lado, ó. O problema é esses caranguejos aqui, ó. Se eles me pegarem, já era. Ele tá vindo pra cá. Não, não, não. Uh, não, não. Nossa. Quase. Quase. Nossa vida ficou em 7, galera. Tem outra estrela do mar aqui. Come. Come ela. Ele tá vindo? Não, não tá vindo. Isso. Come tudo de uma vez. Corre, corre, corre. Nossa, esses caranguejos não perdem tempo. Galera, ele nem comeu toda a estrela do mar. Isso. Vamos comendo aqui o restinho dela. Isso. Olha, galera. Tem mais fósseis aqui, ó. E os caranguejos não perdem tempo. Vamos comer aqui novamente. Isso. Come, come, come. Level up. Isso. Olha pra trás. Ele tava vindo, ó. Lá lá atrás, ó. Chegando. Muito bem. A gente chegou aqui já no level 15, que é o máximo que dá pra ficar aqui no modo survival. O tempo todo eu tô tentando me alimentar, ó. Não ganha mais esses peixes. Já travou todo. Bom, o importante agora é que eu já atingi a minha idade máxima aqui desse peixinho chamado Butterfly, ok? Bom, eu não sei como é que faz pra ter filhotes. Então eu vou voltar pra minha área de nascimento pra ver se eu encontro uma fêmea, né, pra eu poder acasalar. Se eu já não for fêmea, eu vou ter que encontrar meu macho. Tem um Ecteosaurus aqui. Olha aqui, galera. Tá aqui do lado. Ele tá comendo, só que ele é carnívoro, né? Isso que é o problema. O bom que ele não me pegou, só que eu tô com fome, ó. Tá pitando ali, ó. Opa, opa. Outro butterfly. É minha, mano. Solta. Aí, parceiro. Olha aqui. Tamo fazendo ovinho. Tamo namorando, cara. Boa. Nossa, quanto ovo. Ok. Ok. Soltei os ovinhos. Vamos lá. Vem cá. Vamos soltar mais ovinho. O problema é que a gente tá acasalando num lugar que não é muito bom. Seis ovos, galera. Seis ovos. Vamos colocar esses ovos em algum lugar. Vamos colocar eles aqui em cima, ó. A gente tem oito segundos, se eu não me engano. Vamos colocar eles bem aqui, ó. Três, dois, um. Aqui é o lugar perfeito. Mas tem um predador. Mas vai ser esse aqui, ó. Coloca os ovinhos. Ih, boa. Coloquei tudo aqui. E a minha mulher vai ficar aqui comigo, galera. Vamos namorar. Vamos namorar. Dois ovos já fizemos. Boa. Vamos continuar namorando. Quatro ovos. Cinco ovos. Seis ovos, que é o máximo. Agora vamos colocar nosso... Nosso oninho em um lugar bem seguro. E que tenha comida. Aqui, ó. Vamos colocar bem aqui, ó. Aqui é um lugar muito bom. Coloca bem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prontinho. Agora eu vou pegar comida. Ele tem um caranguejo bem aqui, que não é muito bom. Ele vai comer tudo. Não, não vai. Cadê meu... Aqui. Este é o do mar. Calma, calma, calma. Comer. Vamos comer. Boa. A gente tem que recuperar toda a nossa vida. Tem que achar mais alguma coisa para recuperar e se alimentar aqui, ó. Boa. Come. É minha. É isso. Ó o filhotinho, galera. Já nasceu. Nossa, que lindo, galera. É minha família. Ó, todo mundo fica do meu ladinho. Boa, filhão. Vou ensinar vocês a caçar. E eu tenho que colocar mais dois ovos, ó. É tudo meu. Cuidado para não comer vocês, hein. Bom, agora que eu tenho uma família gigantesca aqui de uns 20 filhotes, eu vou colocar mais dois. Não, não dá não. Perdeu o tempo já. Já nasceram. Ó, que lindo, galera. É muito bebê. Como é que eu vou cuidar dessas pragas? Ah, eu dou meu jeito, né, galera. Eu dou meu jeito. Vamos lá. Vamos passar por um beco sem saída, galera. Cuidado, filhinho. Fazem fila. Fila dupla. Fila alinhada, né. Não fila dupla. O tubo do martelo lá em cima, ó. Eu não quero fazer filha agora, não. E vamos comer, filhas. Aprendam a comer. E dar comida para o teu pai. Eu vou comer tudo. Boa. Agora eles têm que comer e ficar grandinho. Cuidado com os caranguejos. Não ataca os caranguejos. Solta, meus filhos. Maldito. Pronto, pronto, filhos. Isso aí é só vocês virarem o caranguejo que ele fica maluco. Vamos subir aqui. Vamos lá para a superfície. Deixa eu ver se eu estou atacando meus filhos. Não, está de boa. Ele tentou pegar meus filhos, mas não conseguiu. Ó, essa área aqui está em desenvolvimento. Não dá para a gente chegar ainda. Então vamos para o outro lado. Agora eu e meus filhos vamos fazer uma excursão. Moza Sauro. A gente vai passar na frente do Moza. Toda a família Butterfly. Vixe. Estão ficando para trás. Fica não, galera. Bora lá. Família, família. O Joãozinho está aqui. O Felipe está aqui. O Lucas está aqui. O Fernando está aqui. O Miguel está aqui. E o Lucas Caio está aqui também. Galera. Vixe, foi embora. Não, volta aqui. Ah, ele foi embora, o Moza. Eu queria mostrar para os meus filhos como ele é bonito. Ah, mas está tranquilo. Meus filhos devem ter visto ele quando eles devem estar chegando para cá. Nossa, uns 20 filhos que eu tenho. Minha família não chegou e eu vou acabar morrendo de fome. Só chegou minha esposa. Mas está tranquilo. Então, Espartanos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Curta a página do Facebook, meu grupo na Steam, para você não perder nada. Ok? Se gostou do jogo, o link para a compra está na descrição. Ok? Fiquem tranquilos que meus filhos vão sobreviver tranquilamente. Ok? Então, obrigado por estarem apoiando a série Feed and Grow Fish. Ok? Se vocês continuarem apoiando a série, vai continuar no canal. Ok? Então, valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau, tchau.